Agora eles acharam o lugar mais alto para eles pular. Oi, Makotinho! Makotinho com Sandesuka! Oi, Miyashi-kun! Estamos aqui num rio aqui. O pessoal vem fazer churrasco aqui, muito legal. Tem as montanhas lá, foi o pessoal fazendo churrasquinho ali, japonizada, muito legal. O pessoal fez churrasco aqui, essa montanha maravilhosa. E os meus filhos lá pulando. E tem aqui atrás também. É bem bonito aqui. Muito legal. É um lugar que o pessoal vem para fazer churrasco. Vamos lá de cima, vem, 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 vem. E o mercado achou um lugar bem gostoso pelo Splite. Muito legal. Estamos aqui no Japão, em Ioro. Gifu. Pula Gato